Fala galera, esse é o mais um P Responde. Quer fazer? Não. Vamos lá, sejam bem-vindos a mais um P Responde. Êêêê! Essa é a edição especial porque o Cury foi quicado. Cês encheram tanto a paciência dele que ele ficava não prestando atenção e a gente expulsou o Cury. Não vai mais participar do P Responde. Ele está triste, devastado. Mentira, ele está doente, por isso ele não estará aqui conosco hoje. A gente vai testar o português do Wiser, será que ele entende o que a gente está falando nesse momento? Entendeu? Entendeu. Olha aí, ó. Não tem problema. Vamos. O que é isso? O cara é meio. Vai pegando. Nossa senhora. A gente ligou a luz da arquibancada e eu lutei muito para a gente não precisar fazer a intro de novo. Então vai ter uma leve desconexão do cenário, mas está tudo em ordem, tá bom? Qual é o nome de vocês? Marcos. Tá zoando? Não. Sério? Você não tem cara de Marcos. Tem cara do quê? Carioca. Ah, tá. Eu sou o Matheus. Os amores sentidos. Achilandre. Achilandre? 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 Achilandre. O que é o nome do Wiser? Uiser Choei. Quero? Isso é quando você está mal com ele, sabe? Você quer falar com ele e você está mal com ele, e você deve ser mais velho que ele. É por isso que eu chamo ele Isaka. É verdade que... Se você é... Fui mal. Se você é mais velho que você... Se eu sou mais velho que você... Eu deveria chamar ele... Você deveria chamar ele como Kukuri. Sim, Isakyong. Isakyong. Ah... Eu já sou Main Kukuri, sabe? Sim, eu ia perguntar se os jogadores da mesma equipe, Se eles chamam eles por nome, em vez de nicknames. Sim. Você acha que as pessoas chamam o Faker por nome dele? Sim, exatamente. Ah... Depende, mas normalmente é mais confortável. Talvez nós devemos começar a usar nomes. Eram caras que não quiseram terminar, mas... Foi porque a gente estava de salto alto. O que está acontecendo? A torcida não está tão acostumada com só vitórias. Então os caras ficaram preocupados. O que rolou? Foi salto alto? Não. Não, mano, não foi. Foi salto alto. A play do Baron não foi tipo assim... Um Baron troll que a gente sortou. Era um Baron nosso. E a gente executou mal. Não foi tipo assim... Ah, estamos jogando de qualquer jeito aqui. Vamos tentar hintar um Baron, tá ligado? Era claramente uma cal... Que era mais chance de dar bom do que de dar ruim, né? Sim, com certeza. Então tipo, aí depois que aconteceu o Baron, foi um desastre muito grande. Não foi tipo assim... A gente só perdeu o Baron, a gente morreu todo mundo. Os caras pegou o Baron, a gente perdeu vários flash. Muito neutralizado. Pegaram... Mano, acho que eles ficaram em Even Good até. Ou até um pouco na frente, talvez. Enfim. E aí eles pegaram o Drake também, que foi o que dificultou a gente de terminar. Porque... Então ia chegando perto do Drake, a gente já tinha que... É... Dedicar toda a nossa atenção à Soul dos caras. Porque se a gente perdesse a Soul, a gente podia ficar... Uma situação bem difícil. Você lembra qual era? Era Infernal. Era Infernal. Então, acho que, mano, foi um pouco de tudo. Assim, depois desse Baron, foi bastante difícil realmente da gente jogar, tá ligado? Não acho que a gente cometeu vários erros. Não ficamos jogando, tipo, de qualquer jeito. A gente realmente só tava numa situação difícil mesmo. E antes do Baron, acho que a gente jogou bem na grande maioria do jogo. Então... Não acho que foi um jogo ruim da nossa parte, nem nada. Acho que... Enfim... São coisas do jogo. A gente tinha que ter executado um pouco melhor o Baron, obviamente. Mas fora isso, não acho que a gente jogou mal, não. A gente conseguiu até depois do Baron. Acho que a gente deu um pick-off bem legal no Blue, também, né? Que deu uma... Sim, sim. A gente ganhou uma fight depois, né? Logo do vídeo do Baron. Teve mérito dos caras, também, de acharem algumas boas plays. É, depois que a gente pegou o Baron... Depois que a gente pegou o Baron, a gente morreu no bottom, é verdade, né? É o segundo Baron. Lá na T3 dos caras, né? Sim, sim. É, acho que... Se a gente não morre ali, eu joguei por causa de boa, né? Sim. Essa foi a hora que eles quase deram o GG? Não, não, não. Eles pegaram muito neutralizado nesse time. Tipo... Foi assim, a gente perdeu o primeiro Baron, né? Roubado lá. Aí a gente matou os caras no Drake, bom, e ficou de novo no controle. Ah, o W do Jin, foi. Aí a gente foi... Aí depois a gente pegou outro Baron. Aí a gente se jogou o bot. Aí eu tomei o W do Jin ali meio perdido. Tomei o T3 da Leon, a T3 dessa, já... Então, perdemos uma fight. Só que depois eu fui pensar, acho que minha build tinha que ter sido diferente. De quarto item ali, eu já tinha que ter ido pra QSS, com certeza. Porque eu não podia fazer Mercury, né? Pelo Ione. Então, era um jogo que eles tinham muito CC. Então, com certeza, o maior problema meu desse jogo foi a build. Você fez TAB, né? Fiz TAB. Aí depois, no fim do jogo, o jogo tava ruim. Eu não tava pegando mais gold. Aí eu meti um canhão ali pra não ficar sem item. E os cara era tudo melee. Eu falei... O que que eu tô fazendo? Olha só, foi uma pergunta sobre salto alto. A gente foi pro build do Kork. Teamfight no bot. Tá vendo como, às vezes... É uma visão que a gente de fora tem também. Vamos incluir na torcida. A gente acha que é uma coisa muito específica. Perdemos o Baron, perdemos o jogo. Mas teve vários fatores que vão acumulando ao longo da partida. Acho que muito do salto alto seria assim... Pô, a gente startou um Baron ali... Um Baron Troll. Sem organizar nem nada. Mas era um Baron bom pra gente, entendeu? E aconteceu de dar errado. Então, tipo... São detalhes que, obviamente, a gente poderia ter feito melhor. Mas que fazem parte do jogo. Lógico que foi no detalhe. Se a gente tivesse pego o Baron, nem haveria essa discussão. Exatamente. Tem mais perguntas pro Dinkas aqui, mas ele tá falando muito, então vamos variar. Boa. Wiser. Tem uma pergunta pra você. Eu não me lembro da situação. Mas as pessoas estão perguntando... O que você pensou quando você tp-ed bot contra Kid Stars? Eu não me lembro qual tp eles estão falando. Qual era o Gigi time? Ele disse. Talvez quando você tp-ed bot contra Inhip, talvez? Porque as pessoas disseram que você deve ter feito feito para Mid Wave. Eu disse que o Tite é feito. Certo? Tite é feito e o Ilha não disse que a gente ainda disse. Para ter feito 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 de mid? Sim, mas apenas para ter feito 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 de mid. Porque se você fizer o mid Wave, eles não conseguem para o Gigi. Eu acho que naquele momento eu acho que minha primeira decisão foi a clearar a mid-wave Eu tive duas waves, essa wave que eu estava a clearar aqui perto da base E uma wave que veio, a superminha wave Eu clearei a mid-wave, porque eu pensava que eles poderiam terminar Porque eles queriam ficar com a hard-necks Então eu clearei a mid-wave e eu percebi que eles estão vindo Então eles não queriam terminar, então eu peguei ambos Mas, ao mesmo tempo, talvez eu tive que clear a wave Porque o nosso test timer foi 30 segundos Eu não me lembro o tempo, mas o in-game, como eu lembro, foi 30 ou 40 segundos Então, olhando agora, é mais seguro a clearar a mid-wave Mas, porque eu ia botão wave e eles não conseguiam terminar E depois que eu fiz, eu consegui terminar For sure, o maior ponto do seu TP foi a comunicação, provavelmente, boom, sabe? Eu não sei o que fazer Se eles deveriam voltar, quem deveria voltar? Se Jorn pode 1v1, se Leona deveria voltar E quem voltar, foi Jorn e Leona? Sim, Leona e Leona Porque as pessoas olhando fora do jogo É muito mais fácil de ver, certo? Porque eles estão olhando tudo e veem tudo Eles veem os espelhos dos campeões Eles sabem exatamente o que todo mundo tem Então, é mais fácil para o inimigo Ou para as pessoas que estão assistindo Para fazer uma decisão Uma decisão mais limpa esta temporada Poderia ser só de clearar a mid-wave Então, não deixe os campeonistas de novo Serão mais seguros, sabe? É, Kaká, você não teve muita pergunta Aliás, Marcos, você não teve muita pergunta Então, o que você está achando de Cain na jungle? Cain? Pior que o cara me marcou sobre Cain Caralho, eu... Oi? Está em baixa Ele tomou um puta nerf Na solo queue ele era topado ativente Agora ele está topado Porque, tipo, Cain nunca foi um boneco popular no competitivo Só na solo queue Mas, no momento, nem na solo queue ele está aparecendo muito Pelo menos eu não jogo mais contra Cain Então, acho que o boneco não está na melhor fase dele, não Mas, ele tomou um puta nerf, né? Ele não pode mais ultar no smite É, isso é muito justo Era inoral É, ridículo Isso é muito justo Caralho Ele pode continuar sem aparecer E isso mudou, velho? Não fazia a mínima ideia Porque eu nunca caio contra Cain É, por isso que... Nossa, assim, olha, velho Eu era frustrante, velho O último caio que ele caiu era eu Eu estava aqui depois O último caio que ele caiu era eu Fez azul? Fez azul Cara, eu odeio quando as pessoas erram tudo X mais, aperta R e Q, tu morra É muito chato, velho Mas eu não errei tudo, tá? Ele só passou reta 100km por hora, velho 100km WQ, flash hit É, cair em azul é meio meme, né? Mas cair em vermelho em meta de tank Será que existe um mundo? Acho que não Não? Mas o cair em azul, na época que tinha os Jaguapê assim O cair em azul era a resposta, não? Porque ele clina rápido Quando ele... É, mas ninguém nunca fez funcionar muito bem Sem esse tipo É, tem que evoluir Só o meu kill mesmo, né? Meu kill contra o melhor De kartos Esse bem responde já rendeu muito na questão das conversas Mas eu queria fazer mais algumas perguntas específicas De que o... A matchup de Azir contra LeBlanc é ruim mesmo daquele jeito? Ou você acha que você jogou mal? Cara, a matchup não é das melhores Mas eu acho que... Olhando detalhadamente eu até joguei bem na verdade Eu acho que o que foi... O maior problema foi aquela hora do Mini Herald ali Por volta dos 6 minutos Que eu dei a cara na Street Bush Aí o Nautilus tava lá Aí pô, eu saí vivo ainda por milagre Eu deveria morrer Mas saí vivo Depois disso a gente fightou no Mini Herald E ela subiu E eu obviamente tava mais cagado que tudo Bebê E aí ela pegou umas kills ali Depois dali realmente, mano... Ela pegou um item, né, mano? Foi difícil Ela fez Ludens, né? Porque ela pegou... Acho que ela pegou os dois itens da Ludens lá O livrinho e o outro Sim E aí é... Não tem resposta Não tem como fazer responder, tá ligado? Volta de MR Exato, exato Se o jogo ficar aí, vem assim tipo Ah, LeBank tem pressão no game Mas se não acontecer nenhum acidente É bem tranquilo, na verdade Dá um scale e ela fica triste, né? É bem tranquilo, assim Tipo, lá por volta dos 10 mil A gente fica de boa Já tem Mercury, só que na Wave Pum, e já era Mas por causa dos acidentes que rolaram Ficou bem difícil mesmo E ele começou a pegar muita kill também Depois, nos outros scrimmages Ele também pegou muita kill Então, foi uma situação difícil Para você, Beiser Você acha que ainda tem potencial AD Carry Na top lane? Zeddy, Vayne Eles mudaram alguma coisa? Não, só perguntar Ah, é claro É claro É a mesma coisa Então, se é um bom matchup E se for um bom matchup E se for damage Na cone É claro, você pode jogar Você acha que Twisted Fate ainda é OP? Twisted Fate Não como antes, por certeza Para mim, para ver Eu acho que Eu acho que Playing contra Twisted Fate Tem que ser o mais engraçado Porque é tão engraçado Na lane ou no game? Não, no game É engraçado para todos Porque quando ele terminou Canna Ele é stunnindo Ele é tão longo Então... 2 segundos stun? Se o TF tem um bom matchup Na lane, na top Por certeza Qual é um bom matchup? Renekton é um bom matchup? Sim, meio que o 3 matchup Ele pode lidar com o matchup Contra o Kassam Tipo... 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 Muito bom Então esse foi o nosso bem responde A gente fez mais em português Porque o Wiser entende O Kuri não tá aqui hoje Porque ele tá passando mal Vamos mandar forças Kuri Pra ele se recuperar Até o final de semana Tinha perguntas pra ele De como é que ele se sente Sendo o melhor suporte do CBLOL E tudo mais Mas a gente faz Na terça-feira que vem Muito obrigado pela companhia A gente tem mais quatro jogos A gente já tá no playoff E tem mais quatro jogos É isso? Quatro jogos Quatro jogos Red, Kabum E E-T-Z-Fury, eu acho Nessa ordem? E-T-Z primeiro sim É... Acho que E-T-Z é o último É, acho que E-T-Z é o último Não esqueçam de deixar o like Comentar o que vocês acharam Se inscrever no canal Ativar o sininho Torcer no final de semana E a gente se vê na semana que vem Tchau 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 Tchau